E aí, meu nome é o Marcos e no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês esse mod, não é bem um mod, é um addons, que ele bota as condenadas aparecendo aqui na tela. Você não vai precisar de APK nem nada disso, é só um arquivo que você vai instalar em uma pasta do Minecraft. Então, esse arquivo só mostra as condenadas e se você apertar para voltar, vai mostrar aqui quem for o criador e o que mais? A última opção de baixo é você para querer ver mais mods do criador, caso você queira ver mais mods desse criador, é a última opção de baixo. Então, como instala ele? Vou mostrar agora. Assim que vocês baixarem aí no link na descrição o arquivo, vocês vão em download, onde o arquivo foi armazenado e vão procurar ele. O nome dele é Addon Ordenadas. Então, vocês clicam nele para descompactar, escolhem o RAR ou qualquer descompactador que vocês tenham aí. Clicam para descompactar ele. É, extrair para a própria pasta dele. Assim, extrair para a própria pasta dele é essa daqui, ó. Vocês pegam essa pasta que deu a vocês e movem e vão mover a pasta para... Cadê? O meu tem a opção só copiar, não achei de mover não. Ah, cortar. Vocês vão cortar ou mover para a pasta games com o ponto mojango e sourcepacks e sortam aqui mesmo, no sourcepacks. O meu, como já está aqui, vai dar esse monte de coisa, mas o de vocês não. Ignorar. É, substituir tudo. Pronto, já foi substituído tudo e a pasta está aqui já. E daí vocês vão no Minecraft. Já aqui no Minecraft, vocês clicam em opções. Aqui em opções, vocês vão em recursos globais. E vai estar aqui, next level. E colocam ela mais. Pronto, já está instalada as coordenadas. E agora é só vocês abrirem o mundo. Eu vou abrir qualquer mundo só para teste. É o primeiro mesmo, tá bom? Para vocês verem as coordenadas funcionando. Então, já estou aqui no mundo e como vocês podem ver ali embaixo, está tudo funcionando as coordenadas. Está funcionando o X e o Y e o Z aqui. Ah, então esse foi o vídeo. Caso você tenha gostado, se inscreva no canal. Não se esqueça de comentar. E fica aí, vem. Se inscreva mesmo no canal.